do meu Brasil varonil. A tarefa de vocês para essa semana era fazer as atividades 44, 45 e a página 46. Quando eu mandei o planejamento, eu tinha miscalculated, na verdade, eu calculei errado, que nós teríamos duas aulas, né? Então a gente vai... tem uma aula só por conta da recuperação. Então aquela parte da gente ver, o vídeo da Maíra, talvez não dê para a gente fazer. Ok? Então vamos apresentar aqui para fazermos... Professor, a tarefa de vocês não é para entregar? Não. Não porque a gente vai fazer em aula, tá? Como a gente agora tem duas aulas, eu só vou pedir para entregar a parte que tem que... que não vai dar para corrigir. Certo? Só que é muito importante que você faça, porque tem muito vocabulário acontecendo, certo? Muito vocabulário acontecendo. E você precisa ter dúvidas, você precisa entender o que está rolando, né? Com as... Bom dia, Luísa. Good morning. E precisa entender... E tem muita coisa acontecendo. Se você não preparar em casa, você fica boiando e acaba não... Acaba não... tendo como aproveitar a aula. Só confirmando. A Camila chegou atrasada? Não. Quem entregou foi a Yasmin e a Luísa. Tá. Então, continua faltando. A Camila e a Luana. Certo? Então, é importante fazer. Page 44. Here. Just a minute. Está todo mundo vendo? Sim. Ok. Então... Hum? Agora está bom. É que estava muito pequeno. Ah, sim, sim. Eu estava... Tinha comentado. Ninguém enxerga aquilo. Então, screen time. Ok? Então, hora do... Hora da... Screen. Hora da foto. Tela. Screen é tela. Nota. Tá? Então, quando você for... A gente compra os aparelhos hoje em dia que ninguém mais compra se não for touchscreen. O que é touchscreen? É um... Toque na tela. Toque na tela. Então, a... Ele não é touchscreen. Não adianta tocar na tela que não vai mudar nada. Agora, celulares, por exemplo, são todos touchscreen, né? Hoje em dia é difícil ter. Como nós estamos falando de cinema, que é screen time, o título da unidade, eu quero fazer um parêntesezinho. Eu não me lembro se já foi falado no ano passado. Em total, eu vou reforçar. Quando você for num cinema, lá nos Estados Unidos, aqui a gente pede assim, qual a sala que o filme está passando, né? Então, a gente pensa que vai traduzir essa pergunta para o inglês. Então, which room is so and so on? É so and so quando tu não quer dizer o nome do filme, né? em qual sala é o filme tal, tal, tal. Então, which room is so and so on? Eu não posso perguntar which room, eles não vão entender, porque, na verdade, eles falam which screen is so and so on? Tá? é muito comum a pessoa chegar e traduzir literalmente do português para o inglês which room is the movie on? Então, você vai perguntar which screen is the movie on? Porque eles vão falar it's on screen tal. Ok? Só para lembrar. Então, in this unit, we will talk about TV shows and movie types. We will discuss movies and use adverbs and write a review. Então, esse exercício aqui, já vou avisar, ele vai ser avaliativo. Então, já fiquem ligados, prestem bastante atenção ao que vai ser falado durante a lição. Todo vocabulário que você puder pegar para poder produzir esse texto depois, melhor. Ok? Então, screen time. Talk about TV shows and movies. Nós vamos talk about different genres. We are going to talk about different genres. Genre. What is a genre? Um gênero. Gênero? De filme. Literário. De filme. Ok? Porque quando a gente fala sobre gender, quando a gente fala sobre gender é gênero, a questão definição de papéis, masculino, feminino, ok? Então, ali, a pronúncia de gênero para masculino e feminino é gender. Gender. Quando você for falar em gênero literário, é genre. genre, com jota, tá? Não é genre, é genre. Então, genre e gender. A palavra para nós em português é a mesma. Então, quando eu falo genre, eu não preciso falar que é gênero literário. E quando eu falo gender, eu não preciso falar que é definição, masculino, feminino, blá, 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 blá. Toda aquela discussão. Ok? Muito obrigado por responderem, tá? Fiquei muito feliz com a sua participação. Ok. Ah, então tá. Muito obrigado. Olha só, dá uma sensação, assim, de não estar falando com as paredes. So, só diminuiu aqui um pouquinho. Match the TV shows and movie types with the pictures. Then, listen, check and repeat. Documentary, what number is the documentary? Seven. Seven, ok. Cartoon? Eleven. Eleven. Reality show? One. One. Dystopian future movie? Ten. 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 Ten, ok. anime? Twelve. Twelve. Esse aí não tem como errar. Period drama? Five. Ok. Police drama? Eight. The news? Two. Ok. Superhero movie? Four. Four. Eu não estava conseguindo achar aqui. Four. Four. Science fiction? Thirteen. Thriller. Nossa, eu me perdi todo, né? Tu tá fazendo na ordem diferente da que eu fiz? Six. Não, eu tô fazendo aqui, ó, por coluna, Thiago. Não, é que eu fiz por outra ordem, daí. Qual ordem que tu usou? Tipo, eu desci até o 12, daí eu fui pro 5. Daí eu desci até o 13 e fui pro thriller. Mas na ordem final, ah, tá. Eu fiz um W, sim, praticamente. Ah, tá. Então agora, thriller, vamos ver. Thriller é o six. Ok. Talk show? Nine. Nine, ok. Art house movie? One. E... ok, foi todos. Alguém não entendeu? Alguém não... Não entendi a dois, mas não sei o que é. Tá, mas desse aqui todo mundo entendeu? Sim. O que que é art house movie? Filme de família? Uh-uh. Eu não sei o que que era. É por isso que eu... É por isso que eu... Eu fiz todos, daí o que sobrou... O que sobrou foi até... É por isso que eu tô perguntando. Tá, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu também tive que procurar. Tá? Então não tem essa de, ah, e a gente já aprendeu, já sabe. Não. Todos os momentos nós estamos aprendendo. E eu também tive que procurar. Eu conhecia por outro nome, né? Não sei se vocês já ouviram falar em cinema, arte. Filme de arte. Então, art house movie é esse tipo de coisa, tá? Art house movie é um filme arte. Normalmente aqueles filmes sem pé nem cabeça, termina a história, você fica... Hã? Terminou? Tem fim isso? Ele te deixa pensando sobre o que poderia ser, sabe? É um filme arte. E aí, muitas vezes, acaba se tornando cult. Deu pra entender? Sim. Então. É aquele filme art house. Esse cara, até esse ator aqui é comediante. Não sei como é que ele tá num filme desses. Ok. So. Deixa eu colocar aqui. Ask and answer the questions. Isso aqui é pra gente... Era pra fazer em dupla, né? Então, a gente vai discutir rapidamente antes da gente avançar. Ask and answer the questions. Can you think of the name of a TV show or movie for each type in exercise one? Cartoon, tem Bob Esponja. Deixa eu ver. Só um pouquinho. In English? Spongebob. Spongebob. Squarepants. Ok. For documentary. War of Monkeys. I have a suggestion. Home. Oi? Home. Opa. Nedio. Não. Não faço ideia. Ele... Então, é home. Procura na internet, coloca home. Vai aparecer. Vai aparecer. É documentary. É sobre o destino da água no mundo. Tem uma fotografia belíssima. E nesse momento que a gente tá passando, é fundamental. Big documentary. Aí tem em inglês original. Pode colocar com legenda em inglês. Foi um conglomerado de empresas que se reuniu e fez. Eu não entendi. É uma hora e vinte, uma hora e meia. Mas é muito bom. Uma hora e cinquenta e oito. Uma hora e cinquenta e oito. Qual? Esse? Home. Food. Movie. Documentary. Food, não. É só... Não é food. É water. Full movie. Ah, full. Uma hora e cinquenta? Nossa, eu não lembro porque era tanto. Mas é muito bom. Muito bom. Assistam. A fotografia é belíssima. Belíssima. Assim, é muito. Coisa de National Geographic, assim. Só que não... Ali aparece como National Geographic, Tiago? Não. Tá aparecendo como Home Project. Exatamente. É um Home Project. Então, a Kodak, a Yves Saint Laurent, várias empresas do mundo se reuniram e fizeram pra falar sobre a importância de cuidar dos recursos hídricos no mundo. Eles fazem uma história desde o tempo pré-histórico até o mundo atual, mostrando como o homem estragou e como ele tá agindo pra destruir o meio ambiente. É muito bom. Tem legenda em português? Tem. Tem legenda em português. O ideal é assistir com legenda em português. Aí, sei lá, daqui a um mês tu assiste com legenda em inglês, sabe? Pra poder associar. Ele desenvolve bastante. Tu botar com a narração em inglês, com legenda em português, quem faz é uma atriz, a Glenn Close, é muito claro o inglês dela, é muito bom, dá pra aprender bastante coisa. Então, reality, tá cheio por aí. Dystopian Future Movie. Dystopian Future Movie. Aquele lá é filme de Volta para o Futuro. Não, não é nesse tipo. Não é Back to the Future. É dystopian. O que é dystopian? Realidade distorcida. Exatamente, distópico. Então, teria que ser Mad Max. Nessa linha. Aham. Né? Onde está a segunda? Que também é bem legal. Anime, eu não sei. Vocês devem saber. Ah, ok. Period Drama. É uma série. Qual é? Game of Thrones? Não, porque Game of Thrones não é... Não é uma coisa real, né? Teria que ser um Highlander, mais ou menos, né? A parte que ela está lá é um period drama, que é sobre uma determinada, uma novela de época, por exemplo, um filme de época. Em inglês, você fala period, um drama de período, período de tempo. Né? Police, drama. Vários. 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 News. Jornal Nacional. Eu botei isso, só que assim, ué. Eu botei o Tio Nacional também. É? Não, a gente acaba... Lembrando, né? Superhero. Obrigado, Doutes. Avengers. Todos os X-Men ali. Science Fiction. King Kong. Não, Science Fiction. É porque não é de super-herói, não é de super-herói e... A gente já está no Science Fiction. Mas eu nunca sei... Eu nunca sei... Saber o que é ficção científica ou não. O que é considerado ficção científica. Olha, ali eles estão dando exemplos do Star Wars. Avatar, será? Avatar. Avatar. Avatar é Science Fiction. Ok. Pantera Negra da Vida. Aí, entra no Superhero. Sim. É que é praticamente a mesma história, quase. Ah, ali se confunde. Ali se confunde. Ali se confunde. Né? Thriller. Anabelle. Não. Quando eu lembro dessa palavra, eu lembro da música do Michael Jackson. Ah, não diga. Tell me about it. Então, Thriller é suspense. Anabelle é terror no último fio do cabelo que eu não tenho mais. Então, assim, não. Anabelle não é Thriller. Se tu acha que Anabelle é Thriller, tu tem que questionar o tipo de filme que tu tá assistindo. Aquele filme. Agora eu tô assistindo com meus amigos, né? Daí, a gente assistiu muito mais. Ah, Conjuring. Aí eu quero ver, assistir Conjuring, por exemplo. Se tu acha que Anabelle é Thriller, Conjuring também é, que é a invocação do mal. Então, assiste de noite sozinho em casa, pra tu ver. Tá bom, senhora. Ah, e a suspense aqui, ó. Não é nada. Termina com a unha agarrada no teto assim. Jesus, me ajuda, meu Deus. Tá? Já a pessoa já começa... Sabe aqueles amigos corajosos, assim, ó. Ah, eu vou me assistir. Daí ele pega, já começa a contar piada no meio do filme. Para. A pessoa que tá com medo dela fica disfarçando. Em vocação do mal, eles colocam a Freire e a Anabelle. Eles colocam no filme. É, não. É pra matar. Tá? Talk show também tá cheio, né? Tem Oprah, tem Jimmy Fallon. Art house movie. City do pica-pau amarelo. Não. Eu não entendi esse... Esse tema. Então, é por isso que a gente tá falando sobre exemplos, tá? Tem um filme que ele é cinema arte, que é... Só que, assim, vocês não vão assistir. Depois vai ficar... Fantasia, fantasia... Eu não assisti, Arthur. Garfield. Não. Não é. Sobre o que que é, Arthur? Fantasia. Da Disney? Aquele? Ele acabou virando... Como eu falei no início, né? Ele acabou virando um cult. Por conta da... Da maneira como ele foi produzido. Ele é, sim. Aham. Ele é, pode ser considerado um art house. Pela maneira como ele fez as técnicas de desenho, foi tudo à mão. E o que ele conseguiu fazer, ele é considerado um art house. Mas tem um filme que é Dancing in the Dark. Ah, eu já ouvi falar nesse filme. Eu acho que até... É, não. Mas é assim, ó. É muito triste. Muito triste. Tá? Mas ele fala... É muito triste. Tá? Não vai assistir. Ela... Ah, é uma situação horrorosa. E acaba sendo um filme arte. Mas eu, a última vez que eu assisti, foi assim... Eu fiquei chorando uns três dias. Sério. É muito triste. Muito triste. Mas é um filme belo. Porque ele expõe a ferida do... Do sistema americano. Uma imigrante que vai trabalhar lá. E ela é cega. Ela finge que ela enxerga pra poder juntar dinheiro. Pra pagar a cirurgia do filho. Pro filho não ficar cego. É tipo esse filme... Esse tipo de filme é praticamente tentar mostrar a realidade. Esses filmes, assim? Mas são filmes artísticos. Entendem? Ela... Esse... Apesar de ser uma história triste. Que é com uma cantora. Que é a Bjork. E a Bjork fez um trabalho tão... Ela canta no filme. Porque ela dá umas viajadas, assim. Quando ela viaja, ela faz um musical da vida dela. Porque ela não enxerga nada. Então a única coisa que ela tem é o som das máquinas batendo. E daí ela viaja no som das máquinas. E aí ela sai dançando com aquela batida. Ela canta. E depois ela volta pra realidade onde ela não enxerga. Sim. É que eu vi o Extraordinário que é parecido, sabe? Mas não se encaixa. Eu acho que deve... Eu não assisti o Extraordinário. Porque eu não estava bem emocionalmente. Mas eu acredito que seja um filme assim. Acredito que sim. Tá? Então é um filme arte. A gente chama filme arte. Ele não... Ele não tem a... A ideia de ser vendido. Tipo... Comercialmente rentável. Assim. Ele faz pra mexer com a cabeça das pessoas. E acaba podendo se virar ou não. Tá? Então isso é um art house. Muitas vezes eles não têm nem muita lógica. Pra deixar o povo conversando mesmo. Sobre ele. Ok? Let's go. Match the words in the box with the definitions. Then listen, check, and repeat. The people who watch the movie in a... Um pouquinho. Eu vou apresentar... Eu vou apresentar de novo aqui. Só que eu vou apresentar só uma janela. Antes eu estava no som. Vamos ver se agora muda. The people who watch the movie in a movie theater. Audience. Audience. Ok. A person who writes a review of a movie. Critic. Critic. Só um pequeno parêntezinho. Tá? Critic. A... Critic. Writes. Critic. Writes. Critiques. Critic. Writes. Critiques. Laura, fecha o áudio, por favor. Thiago. Oi. Tá tocando o áudio aberto também. Tá? Então, a critic. Writes. Critiques. Né? Um crítico escreve críticas. Então, a palavra para a pessoa que é, o crítico, é critic. E as críticas, a gente vai falar critique. A critic writes critiques. Então, se você for ler essa palavra aqui, critic, e aí vai falar critique, você vai estar falando a crítica que ele faz. Tá? Dá um nó na cabeça das pessoas. Então, a critic writes critiques. Então, a person who writes a review of a movie. He's a critic. Written words of the movie. Agora a parte aberta. Written words of the movie. Director. Written words of the movie. Palavras escritas de um filme? Ah, não. Script. Script. Uhum. São as palavras escritas do filme. Script. The dialogue in written form, usually at the bottom of the screen. Subtitles. 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 Legenda. Tá? Legenda é assim que você fala. All the music for the movie. Soundtrack. Soundtrack. Trilha sonora. The person who makes the decisions and supervises the people working on the movie. Director. Director. A part of the story that happens in one place. A primeira palavra. Scene. Scene. Illusions created for a movie, often with a computer. Special effects. Special effects. Special effects. Okay. Então. Audience. Critic. Script. Subtitles. Soundtrack. Director. Scene. Special effects. Na verdade, special effects. A pronúncia da palavra seis, tanto pode ser director, quanto director. Ah, eu vi alguém falando director. Eu vi alguém falando director. Estão certas todas. Ok? Ok. Preciso deixar mais? Não. Então. É agora o cinco precisava do áudio. Na verdade, não precisa do áudio. Você faz sem. E a gente vai só botar o áudio para escutar a pronúncia das palavras. Então, agora eu peço que vocês fechem os microfones. Já está todo mundo com a câmera fechada. Eu vou tirar o meu áudio também. E a minha câmera. Porque se não rouba a internet do. Rouba a internet do. Da apresentação fica pior, tá? Só abram. Caso vocês não estejam escutando, eu pare a apresentação. Tá? Unit 4 Screen Time Exercise 5 The movie was directed by Patty Jenkins. Many scenes were shot on location in Italy and the UK. Gal Gadot starred as Wonder Woman. The movie was based on the famous comic book character. The original was released in 2017 with a sequel in 2019. OK. Is it necessary to repeat? No. No? Not necessary? OK. Guys. Eu só vou avisar que tem um erro aqui no livro. No texto, né? Quando eles fizeram o livro, a sequência estava prevista para 2019. E aí, por conta de algumas coisas, eles deixaram para 2020. O filme já está pronto. E aí, em 2020, obviamente, por conta da pandemia e tudo, não foi liberado, tá? Mas o filme está pronto. OK. She played the main character. Who? Ué, calma aí. Number? Number? Poxa. Eu botei Stared as. Uhum. Three. Tá? Star é estrela. Stared é estrelou. Ou estrelado. Né? Então, Gal Gadot estrelou como... Mulher Maravilha. Wonder Woman. She was the director. Was directed. Uhum. There is a continuation of the story. Sequel. It was an adaptation. It was based on. Mm-hmm. They were filmed in real places, not a studio. Were shot on. Two. Were shot on. Mm-hmm. It came out in 2017. Was released. Was released. Tá? Então, aqui, ó. She played the main character. A gente fala Stared as. Star. A gente tem a mania, né? Claro, por causa do A. Tem a pronúncia de E. Então, a gente fala Stare. Stare é quando você está encarando alguém. Ah, e aí vai ser escrito com um R só. Stare. Tá? Encarar. E também escada. Star é estrela ou estrelar. Então, star é estrelado. Estrelada. Certo? Então, quando você for falar. Voltamos pra cá. She played the main character. She starred as Wonder Woman. She was a director. It was directed or directed by. Então, o que que já está sendo introduzido de maneira bastante sutil? Voz passiva, né? O filme foi dirigido. As cenas foram gravadas na Itália. O filme foi estrelado pela Gal Gadot. Foi baseada. Foi lançado. Né? Então, não importa saber quem foi. Ou quem foi que lançou o filme em 2017. O importante é saber que ele foi lançado em 2017. Quando o ênfase da ação estiver, o ênfase da comunicação estiver na ação e não em quem fez. Você olha pra um prédio que você vai comprar. Você pergunta assim. Quem foi que construiu ou quando isso aqui foi construído? Você pergunta quando foi construída. Né? O que que é mais importante? Pra quem vai comprar é saber. Não importa saber. Ah, foi meu pai que fez. Você pode ter um valor sentimental envolvido. O fato de ter sido teu pai. Mas o que interessa é saber que ele foi feito há tantos anos. E é isso que vai contar. Ok? Então, a voz passiva vai acontecer nesse sentido. Das pessoas quererem falar sobre a ação e não sobre quem fez. Ok? Aproveitando que a gente está compartilhando o vídeo. Nós vamos deixar o texto da outra página pra gente fazer na próxima aula. Eu quero fazer agora, todo mundo prestando atenção ao blog da Mayra. Tá todo mundo aí? Ou já caíram fora? Loguinho? Então tá, vamos lá, gente. Screen Dreams. Fechem o áudio. Eu vou fechar o meu também. Meu áudio, meu vídeo e meu áudio. E aí, eu estou amizando Londrina. É ótimo! Nós estamos aqui no nosso casamento de familiares e eu gostei de ver o site até agora. Well, now I am super excited because next we're going to the Warner Brothers Studios near London to see the Harry Potter exhibition there. I know, I know, I'm a little old for Harry Potter, but I just love the movies. I could watch them again and again. I think the characters and the special effects are amazing. And I love all that fantasy stuff. The Warner Brothers Studios are where they actually filmed a lot of the series, so you can see all of the sets and the things that were in the actual movies. Yes, I admit it. I'm a real fangirl. I'm not such a big fan of science fiction, though. Unlike Mark, don't tell anyone, but he's still got loads of Star Trek stuff that he's had since he was little. I don't think he's ready to throw it away yet. He actually likes going to science fiction conventions, and sometimes in costume. Just don't tell him that you know, okay? I don't think he really tells a lot of people, but I just think it's cool that he's so into it. So what type of movies do I like? Well, there's nothing better than sitting down on a Friday evening with a good rom-com or two. And musicals, of course, but none of my friends want to watch musicals with me because I always start singing. They'll change their mind when I'm a big star on the red carpet. Okay. O som estava claro? Was it sound good? Sim. Bem bom, né? Eu também gostei. Está bem... Claro. Vamos fazer o exercício, então. Tem cinco minutos para a gente tentar responder o primeiro exercício, pelo menos. Pode? Então tá. What movie types Mayra mentioned? Science fiction. Science fiction, ok. Ela falou rom-com, musical, fantasy, rom-com e science fiction. Ela não falou period, drama, and documentary. And where is Mayra going to visit on her family vacation? London. London, London, ok. And what can you see there? What can you see there? Roda gigante. No. Ela fala em roda gigante. Vamos ver aqui. Não, não me lembro. É por causa que eu achei que a pergunta era para mim. O que você conseguiu ver? Então, o que você consegue ver? Quem é? O que a gente consegue ver? O que você pode ver lá? O que ela comentou? Que ela ia no Harry Potter Studios? Harry Potter at Universal Studios. Ela falou where the film was shot, where it was, basically where it was shot, the scenes, né? Então, ela fala várias vezes das coisas que ela consegue. Prestem atenção, ela consegue, que ela gosta. Prestem atenção nas perguntas, eu vou deixar o vídeo e as perguntas aqui, tá? E aí vamos ver se dá para a gente poder responder. São dois minutos de vídeo, bem rapidinho. E aí vamos ver o vídeo. so far. Agora eu estou super excited, porque o próximo... Viu como dá diferença? Já estava em... Tava tudo travado. Olá, eu estou absolutamente amizando Londres. É ótimo! Estamos aqui na nossa família e eu gostei de ver o site até agora. Bem, agora eu estou muito emocionante porque agora vamos para o Warner Brothers Studios em Londres para ver o Harry Potter Exhibição. Eu sei, eu sei, eu estou um pouco de para o Harry Potter, mas eu só amo os filmes. Eu posso assistir eles de novo e de novo. Eu acho que os personagens e os aspectos são incríveis. E eu amo toda essa fantasia. O Warner Brothers Studios é onde eles realmente filmam a lot da série, então você pode ver todas as setas e as coisas que eram no real dos filmes. Sim, eu admito, eu sou uma real fangirl. Eu não sou um grande fan de ciência ficção, além de Mark. Não sei dizer ninguém, mas ele ainda tem muitas coisas de Star Trek que ele tem desde que era pequeno. Eu não acho que ele é capaz de jogar isso ainda. Ele realmente gosta de ir às fãs 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 fãs. E às vezes, em costume. Não sei dizer ele que você conhece, ok? Eu não acho que ele realmente diz muita gente, mas eu acho que ele é muito legal que ele é tão intocador. Então, o tipo de filme eu gosto? Ele é um sowão de´s fãs 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 fãs. E as músicas, mas não encontrar as músicas para ver musicas com eles. Porque eu sempre começo de cantar. Eles vão mudar suas suas mindsas quando eu sou uma grande fãs 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 fãs. Olha só, não vai dar tempo de a gente explorar o texto mas vocês podem procurar rapidinho, a gente só tem alguma coisa que vocês não entenderam do vídeo Eu não entendi o que significa rom-com Rom-com é romantic comedy a gente viu isso no ano passado, se eu não me engano ou esse ano Romantic Comedy chama rom-com É tipo sitcom Isso, situation comedy e sitcom e daí tem o rom-com que é romantic comedy esses filminhos, tipo água com açúcar mesmo Entendi Romantic Comedy Mais alguma? Não? Não Então tá Gente, eu vou depois eu vou passar o planejamento para a próxima semana tá a aula foi bem legal só que eu gostaria de ver a cara de vocês né hoje a gente ficou ficaram a pedido ficaram com a câmera fechada para poder fazer a transmissão No começo eu vou ter uma câmera ligada Sim, sim, sim eu sei mas a próxima vez eu quero ficar olhando para vocês assim Beleza Ok? Bye, bye Tchau Tchau, gente Bom descanso